Esse projeto, senhoras e senhores senadores, em muito boa hora, como todos sabem, dificulta o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas. Elas só poderão ser fechadas a partir da sanção do projeto, mediante manifestação do órgão normativo, como os conselhos municipais de educação, por exemplo. No Brasil existem, hoje, 151 mil matriculados, em 1.253 estabelecimentos de ensino. Portanto, há importância desse projeto. A matéria vai à sanção e será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados.